...que faz o giro muito rápido e que aparece sempre nas costas do zagueiro. Então tem que ter essa cobertura, pode ser feita pelo Mauro Silva, pelo próprio Dunca, pelo Aldaí ou o Márcio Santos, dependendo da situação de jogo. Aí vai Schwarz, saiu da bola, lança ensaiado, olha o gol! Gol! Gol da Suécia! Thomas Broly! Com o dedo do técnico sueco Thomas Wenson. Nitidamente aquilo que se marca no treino, que se passa, repassa e dá certo no jogo. Olha só, Schwarz passou, tocou, girou da barreira. Explodiu lá na gaveta Thomas Broly! Essa não deu para o goleiro, para o Nea. Thomas Broly! Mota a Suécia na frente. 34 minutos, confira aí. 11 para o final, 1 a 0 Suécia. Gol bonito pelo ensaio. Valeu!